Então, pessoal, vocês baixem aí por nome de Sing ou Smully, qualquer um dos dois vai dar certo. E aí você precisa fazer uma conta, ou você faz conta com o Facebook ou o Google ou o número de telefone. Eu vou fazer com o número de telefone, eu já tenho, mas eu vou fazer pro meu irmão. Porque o meu é bem diferente, o meu é VIP, VIP a gente tem que pagar e é bem diferente. E eu vou ensinar pra vocês mais tarde. Assim que você logar pelas contas, qualquer uma delas que você entrou, você vai colocar o seu nome de usuário que você quer. E aí você escolhe qual que você preferir, que ritmo de música que você gosta de cantar. Aí você vai ter que cantar uma música pra desbloquear. Mas se preferir também não cantar, é só você apertar em cantar. Eu não vou cantar. Vai carregar lá em cima. Mas antes de carregar, eu vou em voltar. Quer dizer, sim, não vou cantar. A conta foi feita. Aqui no perfil, tem esses três pontos. Tem configurações, aplicativos, mule e ajuda. Tem configurações. Aqui você coloca aqui em cima, você coloca algo pessoal sua. Ou uma frase, o que você quiser colocar. Configurações sociais, se você quiser configurar com o Facebook ou Twitter, é só apertar. No caso aqui, eu não quis. E tem informações de conexão, né? Que é o e-mail, o nome e a senha. Se quiser trocar, mas deixa assim mesmo. Tem também receber atualizações de produtos, se você quiser. Mas eu prefiro não. Configurações de chat, todas as notificações de chat, enviar confirmação da leitura. Tudo certinho. Eu não prefiro mexer não. Somente no, adeus, no controle, no ensino. Aqui em canal, é todas as músicas que você entrou na parceria com as pessoas. Aí vai aparecer aqui. Só que como essa conta é nova e não tem, é só apertar. Comece a cantar. E aí, se você quiser, você pode entrar e cantar com alguém de graça. Só que aí vai ser com alguém. Aí você entra, cantar de graça com alguém. E entra em alguém que cantou a música aqui, ó. Vamos supor, quero cantar junto com essa Tati Bias. Entrar. Aí vai carregar e vai pra você cantar. A Tati Bias, ela cantou a primeira parte. Ou seja, aí ela começou cantando. Então, você vai seguindo o que tem que fazer lá pra você cantar. Mas ela começou cantando a música. Esse Israel Souza, ele cantou a segunda parte. Ou seja, você que vai ter que começar a cantar o hino. Ou a música. E tem várias pessoas. Você que escolhe as pessoas pra você cantar. Tem apenas vídeo também. Que eu sei que tem como gravar vídeo. Alguns apps, alguns celulares só. Algumas contas que é desbloqueado pra vídeo. No caso, o do meu irmão é, né. E o meu já não é. E tem também, crie sua gravação. Você mesmo grava lá. Comece a sua gravação. O que você quiser. Cantar. Bom, esses créditos aqui eu não entendo muito bem. Até porque eu já fui direto pra VIP. Se você quiser desbloquear todas as músicas, né. Com um passe para acesso. Ou seja, você mesmo convidar as pessoas. E não só ficar entrando em convites. Mas você mesmo fazer a própria música. Cantar a própria música. É só você ir aqui em um mês por 3 reais. Ou um ano por 30 reais. Eu fiz o meu. Só que o meu eu fiz um mês por 3 reais. Pra mim saiu melhor. E aí você aperta. E aí você continua aqui. E faça a forma de pagamento seu. Entendeu? Por cartão de crédito. Ou se preferir de 30 reais também. Mas por mim. Eu preferi pagar com 3 reais. Esses 3. Você mesmo vai criar. A sua gravação. O que você pagar. Vai criar a sua gravação. Que você criar. E vai poder criar em solo. Ou dueto. Ou grupo. E as pessoas vão poder te encontrar. Assim como você encontra as pessoas. Sem ser por VIP. Então pessoal. Eu vou continuar a gravação aqui no meu. Pois a única diferença. De quem não é VIP pra VIP. É de quem não é VIP. Precisa entrar em convites. E precisa fazer aquilo que eu mostrei pra vocês. Que é pagar por mês. Ou por ano. E quem é VIP. É só você mesmo fazer as suas gravações. Pra receber convites. E convidar também. Essa é a única diferença. E agora eu vou continuar explicando aqui pra vocês. Aqui em convites. É quando você canta. E faz a sua gravação. E aparece aqui. E os dias, né. Que faltam pra essa gravação sumir. Pra que pessoas que não foi. Pessoas que não entraram na sua gravação pra cantar com você. Não vai ter mais chance depois de sete dias. Isso é pra quem é VIP. Quem não é VIP. Quem não é VIP não tem nada em convites. E aqui também tem convidar. E aí, na hora que você entrar lá na opção convidar. Vai aparecer aqui as pessoas que você tá seguindo. E se você quiser convidar. É só apertar. E enviar pra pessoa. Que a pessoa vai receber o convite por mensagem. Eu vou sair aqui. A mensagem foi enviada. Também tem como de você apertar aqui pra você ver. Né. As opções da gravação. Daqui a pouco eu mostro pra vocês as opções de gravação. Aqui em ver convites. É quando você envia uma música pro Smully. Vamos supor que não tem uma música no Smully. Que você queria cantar. Então, você mesmo faz a música e envia. Eu estarei fazendo tutorial sobre isso mais pra frente, gente. Em favoritos. É quando você marca alguma música aos seus favoritos. Vou mostrar agora pra vocês como é, né. A opção da gravação. É assim, pessoal. Esse coraçãozinho é pra você curtir. É pra mostrar que você gostou. Aqui nos comentários. É pra você comentar algo. E se você quiser comentar algo. Pra pessoa. Pra alguma pessoa. Você precisa colocar arroba. Porque senão não dá certo. E é claro que vai sair meu nome ali. Porque ninguém mais comentou. E vai sair muitos outros nomes. E aí é só você clicar no nome. Vamos supor. Aqui ó. Só clicar no nome vai aparecer. E aí você escreve alguma coisa pra ela. E aperte enviar. Enter. Que vai dar certo. Aqui nesse daqui. É pra você compartilhar essa parceria ao Facebook ou Twitter. Também tem que compartilhar em mensagem. E essas opções. Tudo isso aqui mais. Uma observação aqui. É que não vai enviar música pra eles. Vai enviar um link pra que eles acessam. Pra entrar no app. Pra eles verem a sua gravação. Nesses três pontos. É onde fica. Marcar favorito. E aí vai adicionar os favoritos. Onde vai sair naquela lista lá. Favoritos. Tem editar. Onde você edita. A sua gravação. E coloca lá. Algo como. Vamos. O bar. Ou vamos cantar comigo. Você decide. Salva. Que vai sair aqui ó. Gravação atualizada. Tem convidar amigos também. Onde você convida os amigos. É a mesma coisa. Daquele outro. E informações da música. Informações da música. Vai aparecer aqui. Quem que enviou essa música. E vai estar a letra da música. Aqui embaixo. E tem aqui a opção de cantar aqui em cima. Se você quiser fazer isso. Aqui nesse sino. É onde fica os convites. Onde os seus amigos que você segue. Vai mandar convites pra você cantar. Ou gravar vídeo. Tem também essa opção. Em atividade. É atividade que a pessoa comenta. Que a pessoa curte. Que a pessoa entra pra cantar com você. Que seu amigo do Facebook. Também entrou. No Smully. Se ele seguir. Vai aparecer também. Pra você seguir. É só apertar no seu alminho aqui. Com mais. E é isso. Aqui nesse. Nesse negócio em cima. É mensagem. Aqui vai aparecer. Caixa de entrada. São seus amigos. Os amigos que você segue. Que vai estar aparecendo as mensagens. Os outros. É quem você não segue. Mas eles te seguem. E mandam mensagem pra você. Aqui no mais também. Pra você mandar mensagem. Também a mesma coisa. Aperta o nome ali em cima. De quem você queira. Que vai dar certo. No microfone. É pra você. Cantar. Como eu expliquei no outro. Porém. Aqui vai estar. Né. O. Apenas. A minha gravação. Que eu queira gravar. Porque. O outro. A gente tinha que. Entrar em convite. Então pessoal. Assim que carregar. Vai aparecer. Embaixo. Lá. Antes. É. A parte que você deve cantar. Numa cor. A parte que você deve cantar. Junto com a outra pessoa. Em outra cor. E a parte que a pessoa faz. Em outra cor. E aí você vai entender. E aí você precisa fazer. Essa é a lista do recomendado. Tem desbloqueado também. Onde você desbloqueia. Claro. A primeira música que você canta. E. Em outros. Topzies. Comunidade. Nier. Essas coisas. Aqui é tudo a mesma coisa. Tem várias. Músicas. Mas eu prefiro ficar no recomendado mesmo. Pessoal. Aqui nesse. Essa mãozinha de like. Pra cima. Verde. Escrito. 84%. 14,9 mil. Significa que é uma música. Em que muitas pessoas estão entrando. Pra cantar. E. Isso é bom. Pra pessoas. Que é VIP. Como eu. Que. Que precisa. É. De pessoas. Que entra. Né. Nas gravações. Da gente. Pra cantar. É. Essas músicas. Que tem. Mais esse verdinho. É. É bom. Que ajuda. É bom. Que ajuda. As pessoas. A encontrar. As suas gravações. E também. Entrar. Bastante. Pessoas. Na sua gravação. Pra cantar. Com você. Aqui no fone de ouvido. É bem simples. Até porque. São músicas que você quiser ouvir. São. Algumas delas. Todas não. Algumas músicas que você queira ouvir. Nesse hominho aqui. São as notícias. Ou seja. Pessoas que fizeram gravações. Que tiveram parcerias de gravações. Estão todos aqui. Se você quiser ouvir. É só apertar aqui. No play. Que vai aparecer. Vai começar a cantar. A música. Se você quiser curtir. Dar o like. Comentar. É só fazer a mesma coisa que eu expliquei. E se quiser entrar na parceria também. É só você ir em cantar. Que vai aparecer aqui. Dueto. Observação. Você vai cantar com quem fez a gravação. Com aquele que participou. Você não vai cantar. Ok? Além disso pessoal. Também aqui em cima. Tem esse hominho aqui. Mais aqui. Vai ter mais. Se você quiser. Seguir essa pessoa. É só você seguir. Até porque é recomendado para você. Ok? Esse hominho mais aqui em cima. Com esse rosinha. É encontrar amigos. Você aperta. E vai aparecer aqui. Siga esses cantores recomendados. São cantores recomendados. Do Esmulho para você. Se você quiser seguir também. É só você seguir. E tem convidar amigos. Também. Que é você convidar. Do Twitter. Do Facebook. Do Facebook. Das redes sociais. E vai aparecer. Esse daqui. Você aperta. E é bom para isso. Também tem. Começar aqui em cima. Que é você conectar com as pessoas. O seu Facebook. Quem tiver. Vai aparecer aqui. Na lista. E aí é só você seguir a pessoa. Então é isso pessoal. As gravações vai estar aqui no canal. Como eu expliquei para vocês. E quando uma pessoa entrar na sua gravação. Vai aparecer esse aqui. Um. Duas. Só você apertar. Vai aparecer a mesma opção. E vai aparecer as pessoas. Que participaram da gravação com você. Se você quiser curtir. Deixar o coraçãozinho. Comentar algo. É só fazer o que. Eu já falei para vocês também. Lembrando. Se você quiser ir no. No perfil dessa pessoa. É só você apertar na bolinha. Do rosto da pessoa. Não assim como eu fiz agora. Mas vamos supor aqui ó. Na atividade. Essa pessoa comentou aqui. E aí se eu quiser ir no perfil dela. É só apertar na bolinha. Que vai. Aparecer o perfil. Se eu quiser seguir. Eu sigo. Se eu quiser entrar também. Numa parceria. Eu entro. Só que o dela. Eu acho que já passou dos sete dias. É. Já passou. Faz trinta dias. Aí eu preciso vir no convites. Mas ela não tem. Então eu não vou ter como. De cantar com ela. Se eu quiser seguir. Eu sigo. E se eu quiser mandar mensagem. É só vir em mensagem. Vai preparar o chat. E aí você manda. A mensagem. Só que eu não vou mandar não. Aqui é isso daqui. Receber notificações. Bloquear usuário. Excluir o chat. Ou adicionar mais alguém. Para conversar. Deixa eu pegar uma pessoa aqui. Que eu não sigo. Essa é a Esther. Se eu quiser mandar mensagem. Também vai ser a mesma coisa. E eu não estou seguindo ela. Então vai aparecer lá naquele. Naquela opção das mensagens lá. Outros. Então é isso pessoal. É qualquer dúvida. É só você deixar aí nos comentários. Que eu estarei respondendo. E o que eu sei. Eu vou tentar ajudar vocês. Da forma mais fácil possível. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí. Para me ajudar na divulgação. E se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito. E se você quer que eu te ensine. Como enviar uma música para o Smully. É só você deixar o seu like aí. Que quanto mais like. Mais eu saberei. Que vocês querem né. Essa opção. Para mim. Ensinar vocês. A enviar uma música. Para o Smully. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Fui.